Olá pessoal, mais uma vez! O que é isso? Vocês estão bem? Nós temos essa opção de fazer a nossa aula por vídeo, de vocês terem essa aula por vídeo, né? E eu resolvi dar uma refrescada nessa memória, embora a gente já tenha corrigido a nossa provinha e eu já tenha mandado pra vocês a correção, a gente copiou, fez na lousa, fez em sala, eu gostaria de fazer uma revisão com vocês pra que vocês se sintam mais seguros pra gente passar pra uma próxima etapa, né? Que é a unidade 7, que a gente vai fazer na próxima aula e que a gente vai entrar num novo tipo de gramática, que a gente vai ter coisinhas novas. Então, antes de eu passar pra uma coisinha nova, eu gostaria de saber se vocês estavam com dúvida de alguma coisa das nossas matérias anteriores. Então, eu resolvi fazer uma revisãozinha, ok? Então, olha só, review do verbo to be. Pessoal, a gente já sabe, né? Verbo to be, verbo ser e o verbo estar, né? Nós temos três formas de frase, a afirmativa, a negativa e a interrogativa. Quando eu falo na afirmativa, I am, you are, he, she, it is, we, you and they are, tudo bem? Quando eu falo na negativa, teacher adiciona, todo mundo, né? Não só teacher, mas o que a gente adiciona? O not, que é a negativa, né? Então, a gente fica, I am not, you are not. Ué, pro, mas você falou, you are not, e o verbo aqui tá aren't. Sim, porque eu tô achando que vocês já estão começando a se acostumar, vocês já estão se acostumando, né, com o verbo na forma abreviada, certo? Então, ó, are, not, fica aren't. Is, not, fica isn't, ok? Is, not, isn't, tudo bem? Were, not, aren't, 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 tudo bem? Creio que não haja muito problema, né? Na pergunta, o verbo faz aquela viagenzinha, né? Lembra do príncipe quando ele aprende, ele tá naquela viagem dele lá, e ele aprende que existe uma nova estrutura que ele nunca tinha visto da nossa historinha da sala de aula, lembra disso? Então, olha só o em aqui na frente, ó. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Então, se na afirmativa ele vem depois do pronome, na interrogativa ele vai vir antes do pronome, tudo bem? Aí nós temos as question words, que são aquelas palavrinhas que a gente usa pra fazer pergunta, né? Então, what é o que ou qual, ainda coloquei pra vocês. What grade are you in? Que série você está, né? Where, onde? Where is she from? Da onde ela é, né? When, quando? When is your birthday? Quando é o seu aniversário? Who, quem? Who is that girl? Quem é aquela garota, né? Which, a gente usa pra qual, tá? Mas no sentido de escolha. Então, por exemplo, which color is on the board? Quais são as cores que estão no quadro? Então, nós temos uma opção de cores aqui. Purple, red, green, light green, blue, red, ok? Então, é uma opção de cores, tudo bem? Eu posso falar yellow? Não, porque o yellow não está no quadro, tudo bem? Whose, então, de quem? Então, whose car is this? De quem é este carro, tudo bem? E why? Por que na pergunta? Why you aren't in class? Por que você não está em aula? Tudo bem? Acho que meu cachorro até passar, peraí, gente. Passa. Sorry. Bom, this and these, ok? A gente, embora a gente não tenha tido uma gramática aprofundada sobre this and these, a gente vai dar uma aprimorada aqui, uma pincelada, porque nós vamos ter, com certeza, essa matéria super aprofundada, tá? De this, this, that and those, tá bom? A gente vai ter isso bastante. Então, eu só pus aqui, caso alguém tenha dúvida com a hora de fazer o exercício de revisão, aqui já vai a explicação do porquê e o quê, tá? Então, o this é este, isso, ele geralmente é usado no singular, tá? E o these é estes, esses, que é usado no plural. Aí, eu pus aqui o exemplo, ó, this is my book. Este é o meu livro. These are my books. Estes são os meus livros, ok? E aí, eu coloquei um pouquinho de nationalities, ok? Que são as nacionalidades, tá? Aqui, pessoal, é só para vocês terem um pouco de vocabulário, tá? Eu adicionei isso na aula para a gente ter vocabulário, porque, às vezes, a gente fica com dúvida, né? Então, ó, Brasil, Brazilian, Japan, Japanese, China, Chinese, Jamaica, Jamaican, Argentina, Argentinian, Spain, Spanish, England, British, Italy, Italian, Germany, German, Australia, Australian, Ireland, Irish, Scotland, Scottish, Portugal, Portugal, Portuguese, Colombia, Colombian, Venezuela, Venezuelan, Peru, Peruvian, ok? México, Mexican, Greece, Greek, acaba com K, tá, gente? Chile, Chilean, Poland, Polish, Turkey, Turkish. Pessoal, eu dei uns exemplos X, tá? De países, é só para a gente ter um pouquinho mais de vocabulário. Nossa, Prô, mas você falou muito rápido. Essa é a maravilha do vídeo, pessoal. Tá com dúvida? Provisora, você falou muito rápido, queria saber um pouquinho mais sobre a pronúncia. Volta na parte das nacionalidades e ouça de novo, põe o fone de ouvido. Tudo bem? Qualquer dúvida de pronúncia, vocês também podem me mandar uma mensagem, tá? Com áudio, se quiserem, para a gente poder tentar da melhor forma possível para eu poder ajudar vocês. Tá bom? Kisses, junto com esse vídeo vai a atividade, fica ligado. Ah, a Tente vai começar a postar, eu vou começar a postar isso como atividade. Vocês viram que a Tente mudou na semana passada? Eu mudei para atividade, por quê? Eu quero que vocês mandem para mim esses vídeos, esses vídeos não, perdão, essas fotos da postila feita ou dos exercícios que eu pedi para fazer como atividade dentro do Classroom. Por quê? Porque eu consigo atribuir uma nota e eu consigo ver quem fez e quem não fez e assim vocês conseguem dar atribuído como feito. Tudo bem? Então, a atividade que for junto vai lá no moralzinho de atividades, não vai no moral de recados. Tudo bem? Guys, miss you so much, espero que vocês fiquem bem. Bye, bye.